Vai, vai, vai correr menino Até se encontrar Vai, vai, vai viver menino E ver no que é que dá Vai, vai, vai correr menino Até se encontrar Vai, vai, vai viver menino E ver no que é que dá Vai, vai, vai dar certo amigo É só acreditar Vai, vai, vai dar certo amigo É só acreditar Vai, vai, vai pegar a estrada E o menino não vai voltar Vai, vai Vai, vai correr menino Até se encontrar Vai, vai, vai viver menino E ver no que vai dar Vai, vai, vai correr menino Até se encontrar Vai, vai, vai viver menino E ver no que vai dar Vai, vai, vai dar certo amigo É só acreditar Vai, vai, vai pegar a estrada E o menino não vai voltar Vai, vai, vai pegar a estrada E o menino não vai voltar Ah, 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 ah Ah, ah, ah